Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Pedro Valadares do Clube do Português e hoje eu vou falar para vocês sobre as três formas diferentes de escrever a palavra sessão e quais são os significados de cada uma. Número 1, sessão começando com S e depois com dois S. Então isso significa espaço de tempo, então você vai falar sessão de cinema, sessão de terapia. Número 2, sessão começando com S e depois C cedilha. Isso significa departamento, espaço físico, então você vai falar na sessão de eletrodomésticos com S e C cedilha. Sessão começando com C e depois vindo com dois S é o ato de ceder. Então você vai falar no documento de sessão o pai entregou o imóvel à filha. É isso pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ficado mais claro para vocês. Se vocês gostaram, cliquem aqui no joinha, se inscrevam no canal para serem notificados sobre os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima. Um grande abraço e até a próxima.